Vai! Tira de giro! Tá bom! Caraca! Isso aí galera, era pra tirar de giro, tirou de giro meio rapidinho Já viu? Ela corta diferente, não é igual as outras motos Tá aumentada, perigoso Rapidinho assim Aquele porte contínuo, né? É... É... É, porque esse aí tá aumentado, aí tá mais pra cima, aí ele corta diferente, não é igual das outras, né? É isso aí galera, falou, abraço!